Oi gente, eu sou a Dani, esse é o canal Mênia Especial e nesse vídeo eu vou montar o painel para a mesinha da Vitória. Sim, apesar de não fazer a festa que eu iria fazer da Fantástica da Gabi de Chocolate, eu vou fazer a mesinha dela nesse tema. Vai ser agora dia 1º de janeiro e aí eu vou montar as coisas, terminar as coisas que faltam montar e vou gravando tudo para vocês. E hoje nós vamos fazer o painel, então se vocês querem, eu vou produzir o painel dela em casa, então se vocês querem acompanhar toda essa produção aí, continuem assistindo aí que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Então como eu disse, eu vou fazer o painel dela em casa, eu vou fazer um painel redondo de papelão. Eu peguei essa ideia dela no canal da Míria, onde eu agora sou mãe e mãe do Miguel e do Lourenço. Ela fez para o aniversário do Lourenço, fez para o aniversário do Miguel desse ano e é como vocês viram esse vídeo do ano passado, né? 2021, porque o vídeo de hoje é 2022, então. E eu resolvi me basear nessa ideia dela para fazer o meu também. Então eu bloquei uma ideia, desenvolvi uma ideia de como eu vou representar o tema num painel e separei aqui umas caixas de papelão para montar essa base de papelão. A Vivi ali, ó. Dá oi, Vivi! Então, ó, tem essa caixa aqui da Smart TV, que eu não sei se é da minha ou se é do meu irmão, mas é uma das duas, que às vezes é igual. Tem essas caixinhas e eu vou juntar tudo isso aqui e armar um painel aqui. E depois eu vou arredondar e vai ser a base do meu painel redondo. E é isso que eu vou fazer agora, por aqui. E depois eu vou mandar um negócio com o computador para mandar para a Zanin imprimir para mim, para poder montar os personagens do painel. E vocês vão acompanhar nesse vídeo toda a produção do painel, desde o início aqui, essas caixas, até o que ele vai virar no final. Beleza? Então, vamos começar aqui a trabalhar. Voltei, gente, ó. Eu usei só a caixa da TV mesmo, mais uma outra caixa e uns pedaços ali para emendar. Eu colei com fita crepe, mas eu tentei colar aquele durex largo ali, mas não estava segurando. Aí eu passei com fita crepe, fita crepe segurou, mas não estava dando estabilidade. Então, nas emendas eu colhei mais papelão com cola quente, está vendo? Coltei uma chiva de papelão e colhei com cola quente, aí ficou mais firme. Não está mais dobrando como ele estava. Aí está esse quadrado, deixa eu pegar distante para vocês verem o tamanho que está. Está esse quadrado e eu vou arredondar ele agora. E aí, vou fazer um painelzinho redondo. E vamos ver o que vai sair aqui. Vou ver ainda, vou arredondar as pontas e vim arredondando proporcional, tentar fazer uma coisa simétrica. Vamos ver o que vai sair. Depois eu volto para mostrar para vocês aqui. Terminei a primeira etapa, arredondei aqui. Não ficou assim redondo perfeitamente, mas está arredondado. Acho que quando finalizar a decoração não vai se parecer tanto. Ele vai ter o arco em volta, então vai esforçar bem. Tá, e ficou assim. Eu vou medir agora para ver que tamanho que ele está. Ele deu 80 por 80 mais ou menos, então 80 centímetros de diâmetro. Não está tão grande, mas acho que vai ficar bom. Para o tamanho da mesa que eu vou fazer. Colho assim na parede. Acho que vai ficar legal. Agora eu vou reservar isso daqui, guardar no cantinho ali. Vou para a próxima etapa, que é montar a arte dos bonequinhos, das coisas que eu vou colocar para comprar o painel. E aí eu já vou montar no computador, que eu vou mandar para a Dani. Ela imprimir para mim na impressora dela. Ela vem para cá dia 28 e ela me traz para eu terminar de montar. Depois eu vou encapar isso aqui, né? Colocar no fundo. Acho que eu vou jogar um papel branco aqui para tampar essa estampa e depois colocar o TNT. Que eu vou reaproveitar um TNT que tem aí na festa da Vitória. Mas vou reservar isso aqui por enquanto e vou fazer o trabalho no computador. Primeiro limpar esse chão aqui também, né? Que está cheio de pedaço de papelão que eu fui cortando. Fiz até um calo no dedo. Passei aquela pomada aqui. Deu até um calo no dedo. Deve ter cortado com estilete. Nem pensei nisso, né? Mas enfim. Agora já foi. Primeira etapa concluída. Então, gente. Vamos continuar a produção do nosso painel. Eu fiz lá a base de papelão que vocês viram. Está guardada para os meus gatos não destruírem. E agora eu vivo com o Luz para fazer a parte das imagens. Eu fiz o nome. Eu já tinha o nome da Vê aqui que eu tinha feito para mandar fazer os apliques. Eu só mudei as cores dele para ficar branco com fundo marrom. Mas já está aqui. Depois eu mostro para vocês. Eu comprei um kit digital da Fantastia Ficou de Chocolate. Que tem os personagens e tal. Que foi até o que eu usei para fazer a lembrancinha. E nesse kit tem os personagens. Tanto do filme de 2005. Que é no que eu estou me baseando. Quanto dos filmes dos anos 60. E alguns personagens têm dos dois temas. Por exemplo, o Wonka tem os dois Wonkas. O Charlie tem os dois Charles. E alguns só tem um. Por exemplo, o Augusto só tem um. Que é o do 2005. Que foi o que eu andei fazer o aplique e tal. E é o que eu estou usando. Agora, a Verusca, a Violet, o Mike TV só tem da versão dos anos 60. Na verdade, essa aqui é dos anos 2005. Mas é a parte que ele está dentro da TV. Eu não quero essa parte. Então, eu vou fazer umas mudancinhas aqui. Porque a Verusca em 2005. O vestido dela é rosa. Aquele é vermelho. Vou mudar. A Violet tem o cabelo assim, chanel. A desse kit que eu comprei tem cabelo comprido e castanho. Então, eu vou usar essa daqui. Só vou mudar os olhinhos. Você vai ficar com os olhos igual a esse. E o Mike TV, eu vou mudar a roupinha dele e tal. Porque eu vou fazer uma montagem com os personagens. Para imprimir, para colocar no painel. Então, eu vou fazer isso agora. Fazer as mudanças das roupas. E montar essa imagem. Depois eu mostro para vocês como é que vai ficar. E aí, eu vou dividir e ampliar naquele site lá. Que eu já fiz a Placlipse da Luna. Do bloco e posto. Ela já olha lá. E vou fazer isso aqui agora. E depois eu mostro para vocês. Tá, vai ficar a imagem que eu vou fazer, tá bom? Olha, gente. Estou montando o painel. Então, eu fiz as imagens lá no computador. Ampliei no bloco e posto. Ampliei lá no bloco e posto. Aí, mandei para a mãe. Na mãe, ela imprimiu para mim. Ela imprimiu no off-site mesmo. Que eu acho que fotográfico é da Reflexo também. E não ia ficar legal. Ela imprimiu no off-site. Que eu acho que vai ficar melhor mesmo. Que o fotográfico da Reflexo. Ficou bem bonita impressão. Top. Aí, eu fiz o nome da Vi. Com a fonte. E o chapéuzinho. Que foi o mesmo nome que eu usei para fazer os apliques. Eu só mudei. Porque eu fiz a letra branca com a borda marrom. E fiz a montagem com os personagens. Aí, tá o Willy Wonka, o Opa Lumpa e as crianças da fábrica. E aí, agora eu vou recortar. E aí, depois eu vou colar lá na base que a gente fez de papelão. Então, tesourinho de ativar. Pode passar a especial de mesmo. Então, gente. O nosso papelão. Eu encapecutei no tensível. Que tá meio transparente. Ainda parece meio fundo assim. Mas, vai colocar as imagens e vai tampar. Aí, cheguei. Aqui é até que tá horrível. Mas, eu cheguei. Pega aqui pela frente. Pra ficar bem esticadinho. E agora, eu vou colar aquelas imagens que eu mostrei pra vocês que eu tava recortando. Tô colocando cola quente. E ficou assim. Essa câmera foi a caixada. Aí, ó. O nome dela e os personagenzinhos. Aí, depois eu vou pôr o arco. Colar na parede. Aí, está o nosso parnel. Mais um mês depois que eu colei o dia 1º de janeiro. Hoje, já tá um... Nem dentro do que a gente foi veneno. É reposso do dia 1º. E ele tá colado aí ainda. Eu vou tirar o negócio. Pra vocês verem. Com uma coladinha segura. Bem, 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 bem. E não vou tirar a sua parede. Aí, eu... Visei a parede. Segurou. Sozinho até agora. Não consegui fazer o arco, né? Vocês viram aí, né? Pela foto. Eu não consegui fazer o arco, né? Já vai fazer. Porque... Eu vou pegar o cinto que tá aqui. E tem aqui com o meu menino. Então, eu não consegui fazer o arco. Por quê? Porque eu não consegui fazer o arco. Pra vocês verem a noção de como se organizar. É importante. Tá? O planejamento é tudo. Eu esqueci de procurar e separar o nailo pra fazer o arco. E aí, na hora, na correria, eu não consegui achar o nailo. Achei depois, né? Porque é sempre assim. Quando você quer, você não quer. Depois tu acha. E o fio que eu achei era um fio de cetim. Ele não tava segurando os balões direito. Pra dar o formato do arco. Tá ficando estranho. Porque pra fazer o arco, o melhor é o fio de nailo. Com o barbante, você consegue também. Mas com o fio de nailo, ele dá um efeito melhor. Enfim, não tava conseguindo fazer. Eu tentei colar na volta aqui os balões. Também não deu certo. Do jeito que eu queria. Então, eu deixei sem arco. Foi só o painel mesmo. Mas ficou bonitinho. Achei que harmonizou com a mesa. E aí, ele tá aí. Como eu fiz no offset, ele ficou exposto o tempo todo. Mas não desbotou. Se eu tivesse feito ele no fotográfico, ele teria desbotado. Porque ele ficou exposto aqui mais de mês. Mas ele não desbotou. Porque ele tá no offset. Ficou colado com cola quente na parede aí, assim, o tempo todo. Arranquei, ó. Não danificou a parede. Tá inteiro isso aqui. Eu vou tirar as imagens, tá? Eu vou tentar guardar essa base de papelão. Por acaso, eu queira fazer novamente o painel redondo. Eu já tenho a base. Né? Então, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo do passo a passo do painel redondo. Com certeza, se você botar um arco em volta, fica muito mais bonito. Mas como eu falei, não deu certo, né? Mas ficou bonito sem o arco também. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?